Opa, chão! Isso é Juliano de Almeida, a voz diferente do Brasil. Tinho Bahia de Budações. Alô, porta WRM, tamo juntos! CL Studios, Monte Santo Bahia. Ela vive falando que eu não gosto dela, E eu esqueci que tem uma mulher, E a minha vida é só no par do Zé. Tem nada a ver, eu no par do Zé tomando uma cerveja, Você se arrumando pra ir pra igreja, Você orando e eu na bagaceira. Tem nada a ver, você vive sua vida do jeito que quer, Você aí orando e eu no par do Zé, Mas o importante é o nosso amor. Tem nada a ver, eu no par do Zé tomando uma cerveja, Você se arrumando pra ir pra igreja, Você orando e eu na bagaceira. Tem nada a ver, ô, paixão! Alô, lindinha poeta beija-flor em São Paulo, Abraxulia de Almeida, Selma Ribeiro. Ela vive falando que eu não gosto dela, E eu esqueci que tem uma mulher, E a minha vida é só no par do Zé. Tem nada a ver, eu no par do Zé tomando uma cerveja, Você se arrumando pra ir pra igreja, Você orando e eu na bagaceira. Tem nada a ver, você vive sua vida do jeito que quer, Você aí orando e eu no par do Zé, Mas o importante é o nosso amor. Tem nada a ver, eu no par do Zé tomando uma cerveja, Você se arrumando pra ir pra igreja, Você orando e eu na bagaceira. Tem nada a ver, Tem nada a ver. Esse é Juliana Almeida, Zé Lestúdio, gravando tudo ao vivo. Tinho Bahia Divulgações